Salve rapa, tá um pente na mobrega, tá zero, partiu pra casa daquele jeito, de quebra Avisando aí rapa, fica atento no canal essa semana, vai sair um vídeo muito pesado, muito pesado mesmo Muito pesado mesmo, certo? E se inscreva aí no canal do Gui80, do Vini da Motorizada e do Puxou Pedro Raspou, certo rapa? Tamo junto aí, vamo nessa Botava pra casa daquele naipe, certo? A buzina queimou, aí morreu, certo? Mas é isso Mas não dei nem pro ruim não rapa, pode desmerecer Ó o guardinha Botava pra casa daquele jeitão, certo? Brabo, sempre Então é isso, vamo nessa, né? Obrigado aí, ó, rumo aos 12k, certo? XJ Mula Salve família Que jeitão de sempre, brabo Não gosto de vir pro centro por causa disso Só tem que fazer os bagulho e ó os farol Demora demais, certo? Mas é isso também Obrigado a todos aí pelos comentários, os likes, as inscrições E as compartilhações aí, vamo, 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 chega nessa hora Toma no... Olha isso o bagulho ta com um óleo mano pelo amor de deus tio e tua cidade é assim também? rola pra qualquer lado? é que é ali em baixo uma vez eu passei no rola vermelho ali em baixo mó breque olha lá, o bagulho não abre é a ilucina das novas nossa um minuto rapa nossa oh pelo amor de deus mas eu pedi daquele jeitão vai pra vocês, certo? daquele jeitão deixa seu like aí na descrição sempre, sempre só vejo pedrada só pedrada quando tiver um 4,15 vai abrir o farol aí ó, dito efeito dito efeito olha lá, fechou lá em cima na descrição olha lá ae 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? É um ritmo daqui Estranha esses dois moleques, hein? Estranhão, velho Estranha, velho Hum O botão tá fervendo, rapaz Me acelero, hein? Tô voltando também Mas é isso, amigo Sempre, sempre Os molequinhos É foda, rapaz É foda É foda Mas é foda, não fecha, tio É foda 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 Música 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 Olha o grauzinho também Tamo junto família Cês são fodas de verdade rapaz Rumo aos 12K certo?